Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal Caju Fuentado rapaziada, exatamente, chapulhetando aí ó, o drone Besouro Negro, é, Besourão aí ó, Besourão Negro, é, do meu amigo Edinho, é o drone SG906 Pro, tá bom galera? Mais uma vez aí ó, nós ainda vamos aprender ainda a mexer nesse drone direitinho, porque, porque mais uma vez aí pegamos as imagens do cachê do celular hein galerinha, mas rapaziada ó, avuemo com pressão nesse dia de hoje hein rapaziada, olha só hein, top demais galerinha, mais um voo teste novamente, testando aí o drone, dronezinho top hein, recomendo muito esse drone pra iniciante aí ó, caramba, muito bacana, aí meu piloto, meu amigo Edinho aí ó, piloto, eu tava de cor piloto, olha lá, é, tá vendo, dá uns pequenos delay né, também o meu amigo aí ó, piloto Edinho né, ele tá começando agora, tá pilotando aí e tal, né, na rapidez, pressão, pressão total, rapaziada, mas ó, que dronezinho bacana hein galera, que dronezinho bacana hein, no finalzinho aí que ele hoje deixou eu pilotar, hoje quase que ele não deixa eu pilotar o drone, né, eu peguei o drone, pousei e pronto, acabou, brincadeira galera, foi top demais, Edinho, olha, parabéns cara, fiquei muito contente de ver o seu sorrisão no rosto aí, quando pilotou o drone aí cara, poxa, bacana, bacana demais hein, dronezão aí ó, aprovadíssimo, SG950 Oh, 950 Cadê o Furtado, tá ficando doidão aí, maluco SG906 Pro É, isso aí, galera 906 Pro Olha só, que bacana Galera, dronezinho bacana demais, hein É, rapaziada, responde rápido aí os comandos, né É lógico que tem alguns delay via Wi-Fi, né, galerinha Mas, rapaziada, olha só Imagina a imagem do cartão, aí Edinho Nós temos que filmar com as imagens do cartão, cara Nós temos que conseguir pegar, rapaz Nós estamos aprendendo ainda, né Mas vamos conseguir, vamos conseguir Essas imagens, por enquanto, ainda é do Ainda é do celular Olha só, é, rapaz Edinho pilotando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, eita Caramba, Edinho É, pilotando com pressão Total aí, Edinho, meu amigo É, olha só Que maneiro, galerinha Ó, levantando aquele guinho Pra cima, pra baixo Eita, caramba, Edinho Show de bola, meu amigo Muito feliz por você, hein Falou, meu irmão Tô muito feliz mesmo Olha só Aí tem uma hora que eu vou dar um treino Quer ver, galera? Não sei qual é a hora Que eu vou dar um treino nele Não sei se foi por agora Deixa eu ver Esse aqui, Edinho, falou assim Então, vem, cara Dá uma pilotada Eu doido pra pilotar o bichinho Acho que foi aí, galera Olha só É, foi essa hora aí Que eu que tô pilotando O brinquedo aí, ó É, rapaziada Aprovadíssimo aí Olha só, olha lá Ah, foi eu mesmo Isso aí Levantei a câmera, olha lá Tem uma cachoeira lá no final Olha lá, rapaziada Próximo vídeo de caju furtado Vai ser com o pratinado Voando lá perto daquela cachoeira aí Ah, voando por trás desse morro Tudo ali É top demais, hein E olha só, rapaziada Vai o dronezinho Que bacana, galera Galera, foi de poucos Na Wi-Fi Vocês tão vendo aí o sinal Tá gravando da tela do cachê Na verdade Do cachê do celular Olha lá a cachoeirinha lá embaixo Tá vendo? Foi a 289 metros de distância Isso aí, de boa De boa, de boa, de boa, rapaziada Quando eu falei com o meu amigo Edinho Cara, se essas imagens Tivessem sido do cachê do celular Ia ser top Muito bom Muito bacana o drone Tá mais do que aprovado, né Edinho? Tá mais do que aprovado aí o drone Nós tão lá embaixo ali, ó Olha só Topzera, rapaziada Nós tão a mais da BR-116 aí, ó Na localidade de Três Corregos Exatamente, rapaziada Tá bom, galera E nós tão aí com aquele drone SG906 Pro Né? Segundo o voo aí Um voo um pouco mais distante Cada vez nós tão indo mais distante, galerinha Dronezinho top demais, galera Dronezinho top E eu gostei muito do dronezinho Edinho, meu amigo, então Tá super feliz aí, ó Em ver o dronezinho dele Piloto subindo alto aí Voando com pressão Pressão total Tá bom, rapaziada Então nós vamos despedir de vocês aí, ó É, vamos despedir daquele jeito aí Eu e meu amigo Olha o vento Como é que tava ventando ali O drone de boa, hein Falou, rapaziada Olha nós ali Olha lá Eu que tava pilotando o bichinho agora Olha lá Eu e a Bidinho Meu amigo Edinho Nós vamos despedir de vocês daquele jeito Valeu, valeu Tchau, tchau, galera Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau